Assim, depois eu falo, vou sentir um pouquinho a temperatura dela, tá, aqui tá mais quente do que o normal, aqui esfriou, aqui um pouco mais quente, aqui um pouco mais quente. Então, ela tem essa área quente, o que significa isso? Essa área é de coração pulmão, ansiedade. Então, emocionalmente ela tem ansiedade, então ela tem o calor aqui. É aquilo que eu falei, quadro misto, né? Então, se ela tem uma deficiência, é fiorenta, a gente poderia esperar, não, se ela é fiorenta aqui vai estar frio, mas aqui tá quente. Por que que tá quente? Porque ela tem ansiedade, é um calor emocional, né? Aqui um pouquinho mais frio, mas nenhuma área fria. Agora, se eu toco aqui, ó, aqui tá gelado, e também é um quadro misto. Ela tem uma deficiência, né, que gera frio, deficiência de yang, né, mas ela tem um calor, plenitude emocional, gerando calor. Então, o que que eu faço? Primeiro, é, eu poderia assim, mas nem um calor exagerado aqui. Ela tem um calor, mas nem um calor exagerado. Então, o que que eu vou fazer? Posso abrir aqui? Então, eu vou trabalhar tonificação, né? Se ela tem um quadro de... Oi? Então, o que que eu faço? Coloco óleo, né? Se você faz a ventosa a seco, tem o risco dela cair. Então, eu vou usar um óleo. Deve doer, né, na pele? Às vezes não, mas o óleo... Já tiveram a ventosa, já tiveram a diferença. O óleo, ele traz um pouco mais de conforto, né? Eu tenho até um... Você usou aqui óleo, professor. Mas é a ventosa deslizante. Se faz no método forte. Não, né? Eu passei o óleo, agora o que que eu faço? Mas pode ser, né, até um óleo de vez, talvez, o tipo de óleo, se é um óleo quente, se é frio. Se vai... Então, eu vou fazer tonificação. Então, eu posso usar o método fraco ou médio, não é isso? Forte, não. Eu vou, a princípio... Como ela tem um calor aqui, eu quero tirar um pouco desse calor, eu vou preferir usar o método médio. Método médio é 3, não é isso? É. Então, é... Eu vou pedir uma testemunha. Quem pode se ficar de testemunha? Você vai levantar e vai tocar aqui as áreas, pra você sentir a temperatura. Pra você fazer uma avaliação sua. Se você acha que tá mais quente, se tá mais frio. Como é que você avalia? É melhor pegar com a palma como oito. Eu prefiro pegar aqui. É porque tem óleo, senão vai... Não vai... Nós temos a coluna aqui. Aqui tá a coluna, né? Nós vamos... Eu vou trabalhar o canal, depois eu vou explicar com mais detalhe. A gente chama canal da bexiga. Que é um canal da acupuntura, né? Os dados na acupuntura. O canal da bexiga fica na distância de dois dedos a partir da coluna. Então, a coluna tá aqui. E ambos os lados? Ambos os lados. É bilateral. Então, é aqui, ó. Dois dedos. Então, ó. O canal da bexiga está aqui. É o que a gente chama primeiro ramo. Coluna tá aqui. Dois dedos. Segundo ramo. Então, eu vou colocar as ventosas nessas duas linhas aqui, olha. Da bexiga. É, ó. Essas duas linhas. Esse é o canal da bexiga. Onde eu vou colocar a ventosa? É... Eu escolheria o ponto do baço, porque ela tá com cansaço, né? Eu vou colocar na região do baço. Eu vou... Estômago. Como é essa localização, hein? Estômago do baço? Oi? Como é essa localização? Vou fazer depois. É. Hoje é tarde. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um... Espera. Um... Deixa eu ver se tá funcionando. Tá. Isso aí é o ponto da bexiga. Um, dois, três. Isso, é. Três, né? É o ponto do baço. No canal da bexiga. Vitor, existe protocolo. Um, dois, três. Existe. Isso. Depois a gente vai falar. Já tá. Já tá. Vamos concentrar aqui, ó. No efeito, né? É, ó. Vou colocar aqui do lado também. Um, dois... Essa ventosa aqui eu não... Eu não gosto de mudar essa pistola aqui. Um, dois, três. Ó. Às vezes é a ventosa que não pega direito. É. Um, dois, três. Tá. Em relação a isso, eu prefiro a Dong Yang. A Dong Yang, ela é bem... Essa não dá... Olha, se tiver rachada a ventosa, ela não pega. A rachada é a versão mais recente, né? Da Dong Yang, né? Um, dois, três. Pronto. Às vezes não pega porque a ventosa tá rachada. Se ela tiver rachada, não vai pegar. Pronto, ó. Aqui eu coloquei no baço, né? Tonificação, três. Método médio. Vou deixar de tonificação. Isso. Mas poderia. Poderia. Mas como nós escolhemos tonificação, o tempo máximo é... Esse aí pra mim é só porém, né? Bom, então o que você sente em termos de sonolência? A tua avaliação. Agora que a gente faz uma tonificação do baço. Sonolência, ela já melhorou. Tá. Então, total... Quer dizer, ficou zerado? Porque eu tava... Realmente eu tava acertado por uma semana. Tá. E ela não tá... Vamos lá. O que que melhorou? Tá aqui, você falou. Tá temperaturo dela. Tá aqui, ó. Tá ainda tá frio. Ah, é? Ah, não. Isso aqui é quente. Bom, ó. Vou fazer método flash e ver o que que acontece, né? Vamos lá. Método flash, como eu falei, é o método que você coloca a ventosa e tira ela, né? Tira ela dessa forma aqui, ó. Ó, isso aqui. E aí, quando eu faço, eu coloco aqui e tiro, provoca uma vibração aqui. Tá. Toda vez que eu tiro, ó. Vibração, vibração. Essa vibração entra pra dentro do corpo e estimula o funcionamento dos órgãos. Então, essa é a ação da tonificação, né? Então, vamos fazer isso agora. Pra ver se melhora mais ainda o que ela tá sentindo, né? Vamos lá. Vou explicar. Então, é isso. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso é pra cima. Você tá assim. Um, dois, três. Não, não importa. Eu posso fazer pra cá também, ó. Não tem problema. A questão é que eu vou fazer uma retirada. Não, ó. Eu falei, ó. Não é assim. Pra cima. É. É uma retirada como se fosse uma... É meia lua, né? Um, dois, três. Canal da bexiga, né? É. Um, dois, três. Vamos ver se tem um... Como é a sensação? Um, dois, três. Não, dói mesmo, minha gente. Ó, aqui melhorou. Até tem que ter que ter que ter. Olha, repara que faz um barulhinho a hora que eu tiro. Ó, esse barulhinho tem que ter. Um, dois, três. Se eu fizer isso, ó. Isso aqui funciona? Não. Não. Fraco. Nem se dá vibra, né? É. Nota quatro. Se alguém fizer isso, né? Então, ó. Um, dois, três. Ó, nota baixa também. Não deu pressão nenhuma. Isso é um, dois. Ó, fundo. Geralmente, ó. Pronto. Agora nota nove. Mais alta, né? Mais alta. Isso é. Então, é isso, né? Um, dois, três. Ó, isso aqui. Um, dois, três. Dá uma vibração, né? Fazendo isso aqui. Dá, dá, dá. Um, dois, três. Ó, faço esse lado aqui da coluna. Dois, três. Oi? É bom esse negócio. Um, dois, três. Olha, que inveja que eu tô de tubos. Olha. Um, dois, três. Se um paciente tiver, assim, muita gordura liposa. Muita tecida. Tecida liposa. Aí, como é que a gente tem que fazer mais pressão, né? Pra poder sentir a vibração. É, talvez. É, isso. Aí tem que fazer mais, sim, com pressões. Mais ou menos, ou menos. Você vai avaliar. Você tem que ter essa vibração. Pra poder... Ó, se eu fizer dois, ó, ó o que que acontece. Ó, tá vendo como ficou fraquinho? Por isso que eu tô fazendo três, né? Um, dois, três, olha. Com três dá uma vibração. Eu usei o primeiro método só na região do baço. Baço. Aqui eu usei o método flash. A gente vai ver, ó, que aqui em cima tem pulmão, coração, fígado, baço e rins. Eu trabalhei os cinco órgãos na tonificação. Então, ela sente um outro efeito agora, né? Então, vamos ver aqui. A gente vai passar o papel, né? Seis. Seis pontos principais. Quais são? Pulmão, coração, fígado, baço. Eu vou localizar estômago também, que a gente usa, né? E rins. Seis pontos, né? Como é que a gente localiza, né? Primeiro ponto. Primeiro a gente tem que localizar a escápula, ó. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar o braço aqui. Ó, o que que a gente tem, ó. Borda superior da escápula. Vou fazer uma marquinha. Certo. Borda superior da escápula. Borda inferior da escápula. Borda inferior da escápula, né? Quando a gente marca, ó. Ó, você tem a partir da borda superior, eu traço uma linha. Eu vou ter aqui, ó. Eu tenho aqui um buraquinho, né? Uma depressão. Esse é o que a gente chama, é o ponto abaixo de um processo espinhoso. Aqui você vai ter T3. Terceira vértebra toráxica. Então, a partir de T3. Então, esse é o ponto abaixo do processo espinhoso da terceira vértebra toráxica. Dois dedos, tem um pontinho. Dois dedos, tem outro pontinho. Esse ponto aqui, ele é o ponto do pulmão. O ponto de assentimento do pulmão. Você quer tratar o pulmão, você coloca a ventosa aqui, ó. Hugo, tu tá fazendo o braço, né? Pulmão. Tu me manda depois. Ó, e aqui. Pronto, pulmão. Tô tratando o pulmão. Mas tratar pulmão, o que significa? Asma, bronquite, rinite, sinusite, problemas respiratórios, dificuldade pra respirar, né? Tudo que tem relação com o pulmão. É aqui o ponto principal. Tosa em volta do ponto, né? Aí você vai escolher o método. Eu vou fazer o método fraco, o método médio, vou fazer o flash, né? Esse é o ponto do pulmão. Próximo ponto. Borda inferior da escápula. Aqui, ó. Tá, eu vou ter uma depressão. Deixa eu ver. A palpação é... Ah, aqui, ó. Tem um pontinho, a depressão, abaixo do processo espinhoso da sétima vértebra toráxica. Esse ponto aqui. Só que aqui você tem, na verdade, esse ponto, né? Um ponto de órgão, né? Esse é o ponto de influência do sangue. Mas, ó. Se você marca aqui, aqui tá T7, né? O ponto abaixo de T7.